Como é que você acha hoje que a gente pode valorizar não só a negritude de Machado, mas também de artistas de você, como os outros escritores que a gente tem hoje na nossa literatura? Nossa, Machado, eu acho que esse resgate é contínuo. A gente já há alguns anos começou a se reapossar desse grande autor, que é referência para todos nós, um autor de grande qualidade, e que era negro também. Então eu acho que a gente tem que falar disso sempre. Isso tem que ser rotina, essa notícia tem que ser dada. Mas não parar por aí, que é ver também os outros contemporâneos. Alguns autores negros, inclusive, por causa do preconceito, foram apagados, esquecidos. Não se fala mais nele. Alguns materiais foram perdidos, inclusive, porque às vezes a pessoa escreveu um livro só. E tem uma galera da academia e da literatura que está se ocupando de fazer isso. E tem uma coisa que eu tenho feito muito, que é falar sobre a qualidade da literatura negra. Porque às vezes, nas conversas que eu vejo, fala-se da literatura negra como se fosse uma coisa de nicho, que você deveria ler por uma responsabilidade social e não pela qualidade. E, na verdade, é uma literatura de grande qualidade. Quando eu leio Elisama, quando eu leio Eliana Alves Cruz, quando eu leio Jamila, quando eu leio, sei lá, Jefferson Tenório, enfim, tantos autores são livros que me encantam, que me apaixonam, que me trazem informação. E eu acho que a gente falar nessa perspectiva é importante.